Eu sinto que está em nosso meio O filho do grande Deus, Jeová Eu sinto que está aqui presente O grande leão da tribo de Judá E onde Ele chega, não tem lugar para tristeza Não tem lugar para derrota Ele domina o ambiente E onde Ele passa, a doença vai embora Ele está aqui agora ministrando a vitória Receba a vitória, receba a bênção nesta hora Receba a vitória, receba a vitória agora Receba a vitória, receba a bênção nesta hora Receba a vitória, receba a vitória agora Receba a vitória, receba a vitória agora Receba a vitória, receba a vitória agora E se o vento forte tem soprado em sua vida Não encontrou a vitória, não encontrou a vitória Não encontras mais saída, parece que nada dá certo Saiba a vitória, receba a vitória Saiba que o teu Deus já venceu até a morte Receba a vitória, receba a vitória Receba a vitória, receba a bênção nesta hora Receba a vitória agora Receba a vitória, receba a vitória Receba a vitória, receba a vitória Receba a vitória, receba a vitória Receba a vitória, receba a vitória